Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Criador Pro, no YouTube. Toda segunda-feira com Animais Exóticos e Companhia Oportunidades. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, dar um joinha aí. A gente está podendo entregar conteúdo de qualidade para todo mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. E falo com vocês, é o Dr. Paulo, biólogo. E também, você que nos acompanha lá no Instagram, dá um joinha. Então, a nossa live de hoje é sobre pintacilgos exóticos. Uma ótima oportunidade. Então, hoje nós vamos falar sobre, aqui na série Animais Exóticos e Oportunidades, os pintacilgos, a família Cardualis. É uma oportunidade fantástica para quem quer ter mais um animal, mais uma possibilidade de ter uma criação comercial. A gente vem falando muito dos psittacídeos, que são os papagaias, as araras, os da família Psittacidae. Agora vamos falar um pouquinho sobre os Cardualis, que são fantásticos. Muita gente adora, muita gente gosta. Tem muitos criadores no mundo todo e nós temos aqui no Brasil uma oportunidade bem legal para quem resolver criar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as principais representantes desse grupo e aí vamos estar falando das oportunidades de negócio com os pintacilgos. As espécies que nós temos hoje. Nós temos as espécies nativas e nós temos as espécies exóticas. Então, nós temos as espécies nativas, o pintacilgo de cabeça preta, que é o Cardualis melegânicos. Nós temos o pintacilgo do Nordeste, que é o Cardualis iereli. E nós temos o pintacilgo comum, que é o Cardualis cardualis. Depois, nós temos o pintacilgo de barriga amarela, que é o Cardualis chantograstra, que é também conhecido como pintacilgo da Bolívia. Nós temos o pintacilgo da Venezuela, que é o Cardualis cuculata, que é o tarim da Venezuela. Nós temos o pintacilgo de gravata, que é o Cardualis barbata. E eu tenho o pintacilgo negro, que é o Spinos atrus ou Cardualis atrata, que são alguns pintacilgos muito criados aqui no Brasil. Alguns são silvestres e alguns são exóticos. Nós vamos se deter mais nos exóticos, tá bom? Então, vamos começar aqui com os pintacilgos de cabeça preta, que é o Cardualis megelânicos, que está aqui. É pouco preocupante, nós temos o macho cabeça preta, o pintacilgo tradicional, a fêmea é um pouco mais esverdeada. Nós temos o pintacilgo do Nordeste, que é o Cardualis herale, também chamado de cabecinha preta, o testa preta. Ele está ameaçado, ele está vulnerável aqui na lista dos ameaçados de extinção. Nós temos aqui o pintacilgo comum, que é o Cardualis cardualis, que é o pintacilgo português, que é o pintacilgo da Europa. E nós temos N mutações desse pintacilgo, tá? Muito apreciado no mundo todo. Aqui no Brasil tem um alto valor econômico os pintacilgos comuns, que é o Cardualis cartualis, também conhecido como pintacilgo português. Aí nós temos o pintacilgo de barriga amarela, que é o Cardualis chantograstra, também muito apreciado aqui no Brasil. E nós temos aí o pintacilgo da Venezuela, que é o Cardualis cupulato. Observe que ele está ameaçado de extinção. Então, lembrem, a gente falou nas últimas... Por que eu estou mostrando aqui se está ameaçado ou não, né? Porque, lembrem, os animais que estão na lista de exóticos, que também estão ameaçados de extinção, entram naquele grupo de animais que você vai levar uma multa bem grande, caso você seja apreendido com esses animais irregulares, tá bom? E aí nós temos aqui o pintacilgo de gravata, que é o Cardualis barbata, que ele tem uma partezinha embaixo do bico posterior, né? Uma testa preta e uma barbinha, não é muito conhecido. E o pintacilgo negro, que é o Spinos atratus ou Cardualis atratas, né? Que é o pintacilgo aqui da nossa região boliviana, né? Temos outros pintacilgos. A gente está mostrando aqui uns pais conhecidos, tá? Aqui a família dos pintacilgos. Lembrando que os dois primeiros são silvestres. Você precisa de licença como criador comercial de animais silvestres, ou criador amador de passareiros uniformes para criar esses animais. E lembrando que criador amador de passareiros uniformes não pode comercializar os animais. Todos os outros entram na lista de exóticos. Vamos falar mais um pouquinho aqui de outras espécies europeias e do resto do mundo que estão sendo trazidas para o Brasil. Vão estar brevemente disponíveis aqui no Brasil, né? Então, nós temos o Cardualis cardualis, que é uma subespécie, né? Da vulcânica, do sueste da Europa. Nós temos o Cardualis cardualis brevivrostris, que é da Crimeia do Norte, do Cáucaso. O Cardualis cardualis britânica, das ilhas britânicas. O Cardualis cardualis cardualis, da Europa continental, da Escandinávia. O Cardualis cardualis laudone, que é do sul do Cáucaso e do Irã. O Cardualis cardualis major, que é muito compreciado aqui no Brasil, que é do oeste da Sibéria e do Urás. O Cardualis cardualis niediex, que é do sudoeste da Ásia, do norte da África. O Cardualis cardualis parva, que é da Marconésia, da Ilha da Madeira, das Ilhas Canárias, da Península Ibérica. O Cardualis cardualis tissuis, que é de Córcega, Sadeia e Sísilica. E o Cardualis cardualis caniceps, que é da Ásia Central e do Sul. Nós temos o Cardualis cardualis paraponistes, da Ásia Central, do Afeganistão, das Ilhas do Himalaia, das montanhas de Chiesem. E nós temos o Cardualis cardualis subulata, que é do centro-sul da Sibéria. E nós temos o verdilhão, que é o Cloris cloris e o Cardualis cloris. Todos esses são subespécies do pitacilbo português, tá bom? São subespécies que estão disseminadas por toda a Europa, ok? Então, a gente está tendo aqui uma quantidade gigantesca desses pitacilbos sendo importadas, né? A gente está importando alguns desses animais para estar disponibilizando para todo mundo aí depois. Nós temos vários criadores no Brasil, de pitacilbo da Bolívia, pitacilbo da Venezuela, o Chantoglasta, nós temos os pitacilbos mesmos nossos, né? E o pitacilbo português, o pitacilbo que é o Cardualis cardualis major e as subespécies. Nós temos alguns criadores que já importaram e tem um plantel já bem legal aqui no Brasil. Então, vamos começar falando do Cardualis cardualis balcânica do sueste da Europa, muito parecido com o pitacilbo português ou o pitacilbo verdadeiro, o pitacilbo comum, que muda a questão do bico em algumas partes da exploração. O Cardualis cardualis major do oeste da Sibéria e do Urais, que esse aqui já está bem disseminado na Europa, nós temos várias mutações, vários tipos, né? São muito apreciados, são os de maior valor econômico hoje em dia. E o verdilhão, que é o Cloris, Cloris, Cardualis, Cloris, que é muito trazido também aqui para o Brasil para fazer o cruzamento com canários, né? Para a gente ter algumas híbridos. Todos os pitacilbos podem ser cruzados com os canários para você ter híbridos, que são os famosos pintagóis. Lembrando que os pintagóis de pintacilbos silvestres são proibidos, mas de pintacilbos exóticos, se você conseguir a licença, você pode estar tirando os pintagóis, tá? Muita gente adora fazer híbridos, cruzar espécies, e os exóticos é permitido, os silvestres não. Nós temos também uma subespécie, que é o Donfaf, que é o Pirula-Pirula, também é uma das aves bem apreciadas, também na Europa, também pode ser cruzada com o canário, que também a gente está trazendo aqui para o Brasil, né? Uma pequena ave da família dos fingilídeos. São aves fantásticas, né? Muito interessantes para a questão da reprodução. Modelos de criatórios. Os pintacilbos são criados em gaiolas de metal, com padrões que variam entre 48 por 30 por 25, até gaiolas maiores, chegando a 1 metro por 40 por 50. Lembrando que é bem disseminado, é muito parecido com a criação de canários, canários sirenios, que é o canário belga. Então, nós temos vários modelos de criatórios com baterias de gaiolas, são os mais usuais. Então, a reprodução do pintacilbos, para quem quer saber, os proquinhos na natureza, nos meses de outubro a março, eles fazem de duas a quatro posturas por temporada e botam de três a cinco ovos em cada postura. Os filhotes nascem com 13 dias, depois da fêmea, começaram o choco e, com cerca de 16 dias de idade, eles começam a se aventurar fora do ninho, podendo ser separados com aproximadamente 35 dias de vida. São animais bem prolíferos, de fácil adaptação em cativeiro. Claro que algumas espécies você tem um pouco mais de dificuldade, você tem que ter viveiros maiores, tem que ter uma alimentação e um estímulo diferenciado, porque quando esses animais vêm de fora do Brasil, eles vêm de um clima propício, de uma altitude propícia, de uma temperatura ideal, de um tipo de alimento específico que vai facilitar a sua adaptação e a sua questão reprodutiva. Mas é um animal bem tranquilo, depois de bem adaptado ao Brasil, com uma boa alimentação e um bom manejo, você tem uma excelente taxa reprodutiva. Aqui nós temos alguns exemplos de criatórios. Os criatórios geralmente são criatórios mais simples, com bateria de gaiolas, com uma área de prateleira para gaiolas e alimentos. E nós temos aqui a área, lembrando que são áreas para matrizes e a área para filhotes. Então, gaiolas, baterias, aqui são exemplos de criatórios. Aqui outros exemplos que podem ser utilizados, gaiolas suspensas, muito parecida com a dos pistacídeos, só com uma malha um pouco menor, que eles também adoram ser criados nesse tipo com gaiolas grandes, principalmente os pitacídeos europeus. Até mesmo baias, viveros em baias, eles são muito adaptados a esse tipo de criação. Na Europa, os pitacídeos quase todos são criados em gaiolas e recintos grandes. Tem uma alta taxa de reprodução. Aqui no Brasil, a gente cria em recintos menores. Mas, se a gente tiver a possibilidade de adaptar recintos maiores, vai ver que tem uma alta mudança na questão reprodutiva. Então, o custo de uma construção, o que a gente tem que levar em consideração para quem quer ter essa oportunidade de negócio. Então, o custo da construção, quer dizer, das instalações, a compra das gaiolas e a manutenção dos viveiros, a compra das matrizes, lembrando que as matrizes você tem que comprar legalizadas de criatórios comerciais ou importar elas vindas de fora do Brasil para fazer parte do seu plantel. Tem que cuidar com a alimentação. A alimentação é o segredo, porque a maioria dos pitacídeos tem uma alimentação um pouquinho diferente. A maioria se alimenta de sementes de flores e se alimenta de alguns néctares também, algumas características bem importantes. adora uma alimentação rica em perila, níger, napão, sementes altamente proteicas e com muito óleo. As despesas gerais, como a manutenção, luz, água, etc., e a legalização e os impostos. Então, para você ter um criatório de pitacídeos, hoje, dependendo da espécie, dependendo da situação, não sai muito diferente da montagem de um criatório de pitacídeos, certo? Em termos de documentação, em termos de compra de matrizes, claro que nós temos pitacídeos aqui que vão custar casais na faixa de R$ 700, R$ 800, R$ 1.000, mas nós temos pitacídeos aí na casa de R$ 10.000, R$ 15.000, o casal, até mesmo o preço individual. Então, depende muito da escolha. Lembrando que a gente sempre fala que a escolha aqui das matrizes se deve à taxa de reprodução e para quem você vai vender. Qual é o seu consumidor? Qual é o consumidor principal? Nós temos hoje, no Brasil, muitos criadores de tarins, com alta genética, várias mutações, que vão variar dos ancestrais a R$ 350, R$ 450, até as mutações chegando a R$ 2.500, R$ 3.500. Nós temos o pitacímo, o xantoglasta, que vai sair na faixa de R$ 1.500 cada um, em torno de R$ 3.000 o casal. Nós temos aí os pitacílgos, o negro, que vai sair nessa faixa também, o pitacílgo português também na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000 cada um, e aí os majors na faixa de R$ 4.000 a R$ 5.000, R$ 6.000, e dependendo das mutações, dependendo das características, podendo chegar até R$ 15.000 um único animal. Então, é um negócio bem lucrativo, se alguém está falando assim, ah, ringue-nec, de acordo com as mutações, não sei o quê, passarene-informes nesse grupo aqui também, tem um alto valor agregado, tem um grande comércio, e você vai se dar muito bem, porque tem uma alta taxa de reprodução, muito maior do que os pitacílios, nós temos também trabalho de mutações, com valores bem legais, bem top, hoje eu tenho uma grande quantidade de pitacílgos, é o que mais me dá alegria e retorno, em termos de proporção de tamanho, de espaço, de área, é o que dá o maior retorno, tá? Eu adoro pitacílgos, né? Eu sou um cara meio suspeito para falar. Então, o projeto da criação, vamos trabalhar aí, vamos pegar um exemplo, né? Para quem quer ter uma oportunidade de negócio. Vamos trabalhar com 10 casais, lembrando que podem ser matrizes, né? 10 fêmeas, média de 3 posturas, média de 2 a 4 posturas por ano, vamos botar uma média de 3, resultado 30 filhotes. Essa é a média. O valor médio dependendo da espécie, da mutação, então você vai multiplicar aí, né? Se a gente for pegar o tarim ancestral, dá 350 reais, vezes os filhotes, são 10.500 por ano, mutações podem chegar até 5.000 reais. O chantoglasto aí, de 850 até 25.500 reais, a mutação pode chegar até 5.000 reais. Os carduales, de 1.300, né? A média, e as mutações até 5.000 reais. Os majores, de 2.500 reais, em torno de 75.000 reais, né? Se você tiver 10 casais, aí as mutações chegam a 12.000 reais. E o Donfaf, de 5.000, você vai ter uma média de 150.000, mas as mutações chegam a custar até 25.000 reais aqui no Brasil. Aqui a gente está calculando uma média de 30 filhotes com 10 fêmeas, tá? Então, 10 fêmeas, 30 filhotes. Então, uma média de 3 filhotes apenas por casal. Mas a média, tá? São 3 posturas de 4 filhotes, 3, 4 filhotes. Eu estou colocando o mínimo, tá? Reprodutivo aqui. E eu coloquei aqui o valor, o primeiro valor, né? 10.500 é o valor só de ancestrais. Se você tirar apenas 30 filhotes. Mas a média, com 10 casais, a média vai bater na casa de 6 filhotes, 8 filhotes. Então, você vai ter uma média aí de 60 a 70 filhotes para serem vendidos. Então, isso aqui praticamente muda o valor. Então, o Chantograça, que são os mais vendidos aqui no Brasil, a 850. Então, vai ter uma média de 25.500. Se você tirar 30 filhotes apenas. Os Carduales, 1.300. Se você tiver vezes 30, né? Então, são características. 2.500 os majores e 5.000 os dons fábricos. Então, aqui, se há alguma projeção, para quem quer saber, muita gente me procura, fala de valores, né? Então, depende muito de como é que você vai trabalhar. Aqui, eu aconselho sempre estar trabalhando com os ancestrais e estar trabalhando muito com mutações. Ancestral vende muito bem e mutações também vendem muito bem aqui no Brasil. Então, o Monte-se é o criatório, né? Lembrando que nós ajudamos a montagem dos criatórios, né? Então, o Criador Pro está aqui para a gente poder estar ajudando vocês, né? Lembrando que o Criador Pro 4.0 ele ajuda na montagem de todos os projetos completos, de todo o planejamento de funcionamento, aquisição de matrizes, a montagem das plantas arquitetônicas, da compra da infraestrutura, da compra das matrizes, o fornecimento de matéria-prima em matriz, a gente também pode estar fornecendo isso para vocês, em Pintacilgos, principalmente. Plano de Marte para vendas, a gente tem todo esse trabalho, né? No Criador Pro. Orientação completa do início até a venda, que é todo o planejamento e todo o processo de legalização. Preços especiais na legalização do seu criatório, a gente está com preço promocional, né? A gente já falou nas últimas lives. E os cuidados extras, a gente todo está aqui para ajudar você a montar o seu criatório da forma correta, para que você realmente tenha sucesso e escolha. Hoje, na nossa série Animais Exóticos, oportunidades, nós estamos trazendo os pitacilgos, os carduales, que é uma excelente oportunidade de negócio para quem quer investir na criação de animais exóticos. Claro que é uma apresentação bem simples, é uma apresentação bem rápida, mostrando as principais espécies do Brasil, depois a todas as espécies existentes na Europa, botei as principais espécies europeias, né? Que estão criadas, né? E também falei, né? De um pouquinho de projetos, de infraestrutura, de valores, para vocês terem uma ideia de que os carduales ou os pitacilgos é um ótimo negócio para quem quer começar uma criação de animais exóticos comercial. Agradeço a presença de todos, muita saúde, muita paz no coração. Beleza? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri